Vou explicar, durante o exercício físico, enquanto eu estou fazendo esse exercício, estão sendo destruídas fibras musculares para que o meu corpo possa então se recompor de maneira mais forte. Olha que coisa incrível, olha como a máquina humana é uma coisa perfeita feita por Deus. A única maneira dessas fibras serem recompostas de maneiras mais fortes é se elas forem quebradas durante o processo de exercício. É lógico que, por incrível que pareça, o crescimento se dá enquanto eu descanso. Durante o meu período de descanso, o meu corpo entende que essas fibras que foram quebradas foram submetidas a uma carga muito pesada, então elas precisam ser recompostas de maneira mais forte. Significa que, enquanto eu estou descansando, o meu corpo está trabalhando e reconstruindo fibras mais fortes para que eu aguente um impacto maior de exercícios. Então, amanhã eu poderei pegar uma carga maior do que essa, porque as fibras que foram reconstruídas são mais fortes do que as anteriores. A mesma coisa se dá na nossa vida. Às vezes os problemas parecem que vêm para nos destruir, mas na verdade nós podemos ver nos problemas uma possibilidade, uma oportunidade que Deus está nos dando de nós crescermos e nos tornarmos mais fortes. Eu quero que você saiba de uma coisa, para isso você precisa, exatamente como um atleta que no período de descanso se alimenta bem, tem a preocupação de manter uma vida regrada e você precisa de uma suplementação de alimentação. Você precisa de alguma coisa que ajude o teu corpo a reconstruir de maneira mais forte as fibras que foram arrebentadas. Talvez você esteja enfrentando um processo que você pensa que foi para destruir você. Não, querido. Deus te ama tanto que Ele permitiu que algumas coisas na sua vida fossem quebradas para que você pudesse ser reconstruído, reconstituído de maneira mais forte. Deus te fez uma máquina inteligente. A gente passa por tribulações que parecem que estão aí para nos destruir. Na verdade, o que Deus quer é que as fibras que foram no passado, as responsáveis por nossos enfraquecimentos, elas sejam transformadas em fibras mais fortes. Deus quer nos dar tonacidade, Deus nos quer dar mais velocidade, Deus quer nos dar mais força para nós enfrentarmos as crises e os problemas. Mas lembra que eu falei um pouquinho sobre suplementação? Qual tem sido a sua suplementação? Para que o teu corpo cresça, você tem que aumentar a carga de exercícios para que você tenha resultados. Mas não basta somente aumentar a carga de exercícios, você também tem que melhorar a tua alimentação e suplementação. Nossa suplementação é a palavra de Deus. E a recomposição das nossas fibras espirituais se dão enquanto nós aprendemos com Deus sobre como sobrevivermos nessa terra. Eu quero que você saiba que as tribulações dessa vida, muitas das vezes parecem que vieram enviadas do inferno para apenas nos abaterem. Mas eu quero que você saiba que nem tudo que vem sobre a sua vida é maligno. Às vezes, Deus quer que você aprenda com os seus erros. Talvez neste momento Deus queira estar tratando com a tua vaidade, com o teu orgulho, com a tua arrogância, com a tua soberba. Deus na verdade não quer te abater, Ele quer que teu espírito seja fortalecido. E sabe como nós fortalecemos o nosso espírito? Meditando na palavra de Deus, orando, dando lugar a Deus para que Deus faça o que Ele tem que fazer na nossa vida, porque Ele entende tudo sobre nós. Deus às vezes permite que nós sejamos abatidos, contristados, para que Ele nos coloque na posição que nós queremos, muitas das vezes, passar rapidamente, mas Deus quer que leve tempo. Talvez você pense que eu esteja aqui mostrando isso na academia, porque eu quero fazer uma exibição de músculos de alguma coisa. Talvez você ache que eu esteja com esse boné da Nike para mostrar uma marca que é mundialmente conhecida. Não. Eu só quero que você saiba que para eu chegar no ponto que eu cheguei, eu já malho há muito tempo. Eu já servi o exército. Durante muito tempo, eu venho batalhando para obter resultados que eu ainda não consegui. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual. Ela depende de relacionamento com Deus e com o tempo. Deus vai destruindo o que tem que destruir, construindo aquilo que tem que construir e reconstruindo aquilo que Ele tem que reconstruir. Da mesma forma que a gente ouve um personal trainer que nos diz a maneira correta com que nós devemos nos portar para que a nossa coluna não seja afetada pelo exercício, da mesma forma que a gente é orientado por um fisiologista para que a gente não tenha nenhum tipo de lesão durante o exercício de quebra de fibras musculares, nós precisamos ser orientados por um Deus poderoso, mais amoroso, que nos ama, mas não está satisfeito do jeito que nós estamos. Quer que nós sejamos melhores, que tenhamos rendimentos melhores. Deus quer que você seja como a águia, que se renova quando chega numa etapa da vida. Você sabia que a águia, quando ela completa 40 anos, ela muda de pena, muda de bico e ela torna esse processo doloroso, um processo de ressurreição para mais um novo tempo de vida. Receba doses de ânimo, sabendo que Deus pode reconstruir aquilo que está destruído, que Deus pode tonificar. A Bíblia diz que Deus traz força alcançado e aquele que não tem nenhum vigor. Deus pode transformar a tua vida. Agora, Deus não vai mover uma palha para fazer aquilo que está diante dos seus olhos, diante da tua capacidade de condição. Que Deus te dê força, que Deus te dê tonicidade, que você seja como a águia, que você seja um malhador, não somente do corpo físico, mas que a tua alma seja alimentada, teu orgulho seja quebrado e que Deus seja realmente o centro da tua vida. Faça da tua vida como uma academia, onde todos os dias você vai ter desafios, pesos, esforço, mas com a preparação correta você vai alcançar excelentes resultados. Dose de ânimo para a tua vida. Vamos para frente? Você é forte. Guerreiro.